Certo. Lembrem o que estamos procurando. E não confiem em ninguém. Oh, então tá. Oi, bebê. Onde é que estão os seus pais? Ei, de quem é esse bebê? O quê? Jura? Um charlatão bebê? Impressionante. Eu poderia usar alguém como você. Deixa eu explicar. Meu nome é Raya. Nossas terras estiveram em guerra por muito tempo. Nossos povos não se entendem muito bem. Filha, nossos povos podem se unir outra vez. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. E agora, pra restaurar a paz, temos que encontrar o último dragão. Quero me juntar a este grupo onde os dronhos levam porrada. Tô nessa. O mesmo estúdio de Moana. Temos que ter cuidado. Não somos os únicos procurando. E Frozen. Seis anos atrás dela. Por favor, ela tem que estar por aqui. Oh, poderosa Cícero! Quem disse isso? Precisamos muito da sua ajuda. Tá, eu vou ser bem sincera, tá? Digamos que eu não seja o melhor. Dragão, entende? Você já fez um trabalho em grupo e tinha aquela criança que não fazia nada, mas ganhava a mesma nota? Ferrou. Você e o dragão vêm comigo. Minha espada aqui diz que não. O mundo está destruído. Não dá pra confiar em ninguém. O mundo. Ou vai ver que o mundo está destruído porque vocês não confiam em ninguém. Você só tem que dar o primeiro passo. Raya e o último dragão. Eu mudei de forma. E dragões fazem isso? Meu bumbum está tão perto da minha cabeça. Eu vou fazer a digestão mais rápido? Em breve nos cinemas e no Disney Plus com Premiere Access. Um, eu acho que não está ficando muito bem. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti